Não chores por mim, Argentina! Conheça a melhor plataforma de jogos online do momento. Na Cool One você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Tenha a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Cool One. Clique no link e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. A Argentina? Sim. Pra eu benzer? Sim. Que maluquice, que lezeira! É, Chicó, o padre João não quer benzer a cachorra. Ups, Argentina. Quem manda ser safada é a gente gostar de ver ela perdendo. E eles vieram com a gota no início do jogo. Bate e rebate e sobra pra Messi, mas o goleirão como bode? Rapaz, esse goleiro já se consagrou só em ter pego essa bola do ET. Não é isso, João? Agora tá ligado aqueles pênaltis nada a ver que os bizonhos do zagueiro acabam fazendo. Pois é, o Vá mandou e o Marujo sim, senhor. E quem vai nela é o cara que leva essa seleção chibata nas costas. Foi mais tranquilo que água de poço. Agora esquisito foi o goleiro mandar ele bater de um lado e ele pulou pro outro. Será que ele tem problema de lateralidade? Achar que direita é esquerda e esquerda é direita? Direita é direita e esquerda é esquerda, tá ok? Aí tem! Depois ele correu na velocidade 5 do Creu pra fazer mais um. Mas a venta dele chegou primeiro e o bandeira marcou. Hum? Mais um gol anulado, João. Tem que mandar esse povo pra escolinha de novo. E teve mais outro anulado. Melhor botar logo uma banheira na área pra esse povo. Ei, Laiá! E como diz o velho deitado numa rede tomando suco de tamarindo. Time que não faz, leva a peia. E a Arábia empata com Al-Sharaba, 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 Al-Sharaba-Scoi. E a agonia começa a reinar pra cima do Zermano. E o gol da virada, João. O golaço da gota de fora de área. Rapaz, a Argentina não vai esquecer nunca essa lenhada que levou na estreia. E o Zermano agora tão mais preocupado que Minhoca atravessando o Galinheiro. Ah! Ah! Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. se inscreva no canal e assista esse outro com as foleragens da Copa do Mundo que tão muito massa. Clique aí!